Todo mundo tem que ter o maior cuidado para não receber a picada do mosquito Aedes aegypti. Ele transmite a dengue, a febre chikungunya e o termido zika vírus. Agora, será que alguém que tem algum problema de pele, é mais sensível, é mais afetado pela picada do mosquito? Pois é, porque, olha, vou te falar a verdade, eu tenho até medo, sabe? Porque ontem mesmo eu saí daqui do hospital, fui daqui para ver, olha, qualquer coisinha. Eu já fiz exame aqui. Então a sua pergunta seria essa mesma, se no seu tipo de pele, que é uma pele muito mais sensível, se a senhora precisa ter um cuidado redobrado com o mosquito? Isso. As pessoas que têm histórico de alergia à picada de mosquito, e isso é muito importante, com a Aedes aegypti não me parece que vão ter riscos muito maiores. Vão ter ou o mesmo risco que outros mosquitos, ou eles vão ter até um risco menor do ponto de vista de alergia. Parece que o Aedes aegypti não impõe um risco de alergia muito maior do que os outros mosquitos. A minha dúvida é sobre o repelente. Qual o repelente ideal para usar e de quanto em quanto tempo? O repelente ideal é a base de Icaridina. Este é um repelente que pode ser utilizado cada oito horas. Você deve repetir a aplicação cada oito horas. Eu sou da restiga seca, tenho uma filha de três dias, e queria saber os cuidados que eu posso ter com ela sobre o mosquito da chicogunha. Crianças abaixo de seis meses não é indicado o uso de repelentes pelo risco de exposição da criança. Se recomenda, portanto, insistir no uso de mosquiteiros, proteger o quarto com telas, e você deve usar roupas compridas e claras na criança para que não atraia a picada do mosquito. Eu queria perguntar a vocês aí e o médico se a pessoa que se trata para câncer tem mais possibilidade de pegar o vírus do mosquito. O paciente que tem doença crônica, que possui alguma outra doença, quando porventura for picado pelo mosquito e talvez tenha adquirido o vírus do Zika, é possível que ele não tenha sintoma. Portanto, ele deve com o seu médico, de algum modo, informar se ele foi picado. É fundamental que acompanhe sintomas novos que nunca teve e tenha a mesma precaução, talvez um rigor ainda maior do que qualquer outra pessoa que não tenha doença crônica.